A Associação de Ciências Lucrativas é desinculada da Universidade, mas ainda que tem essa parceria, então a gente caminha junto. O Pioró Cidadão tem um lema, que aparentemente é o lema Ensinando Cidadania, mas acho que na verdade, muito mais do que a gente ir ensinar o que é cidadania, a gente está praticando cidadania, porque você chegar para uma pessoa e falar para essa pessoa que ela tem direitos, é muito mais você praticar o seu dever como cidadão. O Bioró Bar teve muita importância para mim, porque eu aprendi que quando a gente sabe os nossos direitos e a gente não é mais... Quando a gente não é mais ingênuo, a gente aprende, a gente sabe correr atrás dos nossos direitos quando a gente conhece as leis. E para mim foi muito importante isso, podem tirar tudo de você, menos a sabedoria. E quando a gente tem sabedoria, a gente tem tudo. Porque a gente não se preocupa com política, a gente não se preocupa com as nossas funções, que tem um deputado, um presidente e um governador. E a partir do Beabá eu aprendi a olhar mais ao meu redor, aprendi que eu não vou voltar mais de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque depende de mim para o Brasil ser melhor. Cuidar do bairro onde mora, cuidar das suas calçadas, suas árvores, suas praças, respeitar as pessoas, a educação e os bons costumes dentro de casa e fora de casa. Eu acho isso. Cidadania por Direito 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal